O que ele diz? Ele diz que os Ifá, tradição africana conhecida por grande parte da África, principalmente pelos povos nigerianos e do Benin também, Ifá é tido dentro da tradição como um sistema de divinação, ou seja, um sistema religioso de comunicação divina que milenarmente é transmitido através da cultura oral. Não é uma forma preativa de pensar, e sim uma ciência avançada que liga a filosofia através de mitos e parábolas com o que hoje é chamado por nós do sistema binário, o mesmo que nos deu a ciência e tecnologia do computador.